Nós estamos aqui em mais um sala de entrevista e desta vez nós vamos conversar com o professor Menelique de Carvalho Neto, ele é professor associado da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa. A sua palestra mencionou, a sua palestra aqui, na verdade, mencionava a eficácia dos direitos fundamentais, as relações de trabalho. Eu fiquei curiosa porque a palestra do senhor mencionou o filme Blade Runner. Eu queria que o senhor explicasse um pouco essa relação do filme com esse tema. Ah, pois não. O filme é interessante exatamente porque ele tem como uma temática central a questão de trabalhadores que são robôs e pessoas que vão trabalhar em planetas distantes, extremamente hostis, em clima e tudo mais. E acredito que o filme permite mesmo a leitura de uma alegoria a respeito da situação de trabalho hoje, em muitos aspectos. A precariedade do trabalhador, o fato de que esse trabalho realmente assalariado, ele tende a passar para a periferia do mundo. Essas relações de trabalho são temporárias. Na alegoria do filme, o replicante, ele tem um tempo curto de vida, descartáveis. E toda essa questão do trabalho hoje é muito bem explorada no filme de uma forma alegórica e que remete para nós até essa questão. Muitas vezes, a questão futurista, ela retrata as nossas angústias do presente. Então, o filme é muito interessante nisso e bom para pensar os desafios que o direito de trabalho tem hoje e a questão dos direitos constitucionais fundamentais aplicados à questão do trabalho. que é uma das questões mais estruturais na vida de todos nós. Os riscos postos aí. Então, na palestra, eu busquei muito abordar a questão dos riscos postos a esses direitos fundamentais, até porque é uma palestra para magistrados. E certamente esses riscos chegam a eles como ameaça concreta nas ações. E que a minha foi muito introdutória para a delas. Eu peguei a questão mais geral, tentei localizar no cinema, na literatura, para introduzir para elas o problema mesmo da precarização da relação de trabalho em geral. Apesar de toda a legislação que a gente tem, hoje esse é um problema grave. É, o problema da terceirização, o problema dos abusos em mesmo quem tem emprego, tipo Brahma, essas companhias de põe servidor para dançar em cima da garrafa, coisas desse tipo que afetam a dignidade mesmo da pessoa. Bom, nós conversamos aqui então com o professor Menelique. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela presença do senhor. E para você que nos assiste, até o próximo Sala de Entrevistas. Eu que agradeço. Foi um imenso prazer. Até lá.